Estou aqui de volta com uma figura maravilhosa, que provavelmente você já conhece muito mais a ele do que a mim. É um prazer imenso ter aqui o Cabelo, que é da NET Tecnologia, um cara muito bacana que lida com biometria e tudo, é o Alexandre. Cabelo, obrigado pela tua participação aqui no nosso videoblog. Eu queria dizer que já vi bastante aí do evento, está muito bacana, mas eu queria que você contasse um pouquinho aí como é que está o projeto, a tua cidade aqui, estamos em Bebedouro, a cidade natal do Cabelo. Conta um pouquinho aí pra gente como é que está o evento. Bom, em primeiro lugar eu agradeço todo o prestígio. Ó, esse aqui é o filho do Cabelo, pode vir, vem aí. Senta aí junto do papai. Bom, primeiro lugar eu acho importante a gente estar divulgando o software livre no interior de São Paulo, porque geralmente todos os eventos significativos e expressivos de software livre acontecem nas capitais. E a inércia de você romper as pessoas interioranas até as capitais, seja no Rio, Porto Alegre ou na própria São Paulo, ela não é fácil. Então, conversando com o Fábio e com o pessoal da E-Tech, da Fafib aqui, eu falei, pô, vamos divulgar o software livre aqui no interior de São Paulo, vamos obter um feedback. Porque o que acontece? Você acaba criando um divisor de águas entre a capital e o interior. Verdade. E eu conheço o trabalho de todos os participantes, todos vocês aqui, sem nenhum... Eu não estou querendo exagerar em nada. O trabalho, desde que é feito com coração, com gosto, desde que você faça o que você gosta, sai bem feito. É o que todos os palestrantes fazem aqui. Eu acho que a união nossa, do nosso trabalho, a gente não passa só aquela parte de código, e sim o idealismo, aquela parte de querer ajudar, de realmente não ter apenas um interesse financeiro por trás do trabalho. E é isso que eu estou sentindo no evento aqui. Só pelo público, e por não ter ocorrido nenhum contratempo, já expressa a ideologia. Por quê? Cara, eu estava com medo, realmente, de o pessoal ficar estressado, a fila enorme, a palestra começar, mas ter tudo tranquilo, 100%. E isso nós devemos, graças a vocês que estão aqui, que estão fazendo acontecer esse evento. É bem típico do... Eu estava outro dia conversando com o pessoal e falando o seguinte, a tua participação, a minha participação, a participação de todo mundo é uma participação insignificante. O significado está porque todos nós participamos. Exatamente. E é a soma que dá isso. Legal. Então, confetes, a parte, né? Vamos lá. Como é que está o teu trabalho ligado à biometria? Conta um pouquinho para o pessoal como é que é o teu trabalho. O trabalho relacionado à biometria está muito interessante, muito bacana. Está em constante ascensão, tanto no aspecto mercadológico, tanto no aspecto computacional, tanto em projetos junto à IBM, com outros clientes que, por questão de contrato, não posso mencionar o nome aqui. Mas tem projetos muito interessantes de combate à fraude, onde um usuário vai a um cliente de varejo e se ele perdeu o RG e uma quadrilha pegou o RG, esse RG perdido e falsificou, trocou a foto, ele não consegue comprar. Você não consegue fraudar aquele RG. Porque nós estamos utilizando a biometria facial para combater a fraude, ou seja, para ajudar as pessoas. E tanto na parte proprietária, que existe algum proprietário envolvido com a IBM também, e tanto nos projetos open source, que estão envolvidos num projeto indiano, de manipulador da Índia, está andando também a todo vapor e já foi incluso no próximo live CD do open source como login do KDE. Então está caminhando bacana mesmo. Paralelamente ao projeto de biometria facial, tem também o projeto de biometria de impressão digital, que também está formidável, porque uma única biblioteca está abrangendo uma gama de leitores que nenhum software proprietário consegue. Porque cada software proprietário é para o seu respectivo leitor. A LibF 30 hoje está atendendo a toda a gama de leitores disponíveis no mercado. Hoje também é outro resultado bacana mesmo. Paralelo a isso, agora estou entrando no mercado de realidade aumentada, mas para fins de divulgar a tecnologia, não propriamente dito, para a penetração do mercado, mas também é uma tecnologia apaixonante, porque a realidade aumentada é um tópico emergente e que fascina. Você aplica ela em diversos segmentos. Mas não posso reclamar não, mas tudo isso é resultado de trabalho sério. Não dá para se obter reconhecimento da noite para o dia. É muito esforço, é muitas noites em branco, noites em claro. E não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. A minha visão entre a pessoa, o vencedor e o derrotado foi a quantidade de tentativos. Talvez o derrotado seja até mais eficiente, mais inteligente, mas ele desistiu antes. O vencedor não desistiu, foi o número de tentativas. A diferença é essa, todo mundo é inteligente, a informação está aí, independente do segmento, a internet aí, o Google rompeu barreiras. Não, você não precisa estar num grande centro para obter informação, basta apenas do seu ser, do seu esforço, da sua participação. Muito bom. Fora todo esse pequeno trabalho, o Cabelo é um dos membros mais ativos do site Vivo Linux, mas que você escreve muito artigo lá. Conta um pouquinho da tua história no Vivo Linux. É uma história bem colocada e é uma história bem interessante. Quando eu entrei no mundo do software livre, quando eu comecei a utilizar o Linux, eu senti a necessidade de colaborar, de fazer a diferença, não só em aspecto, fazer a diferença não só no sentido do código, no sentido computacional. colaborar, deixar uma marquinha ali, por menor que seja. E o Vivo Linux, quando, em 2003, foi um portal que a cara dele já expressava isso, porque você estava agrupando informações que você sabia que seria de necessidade posterior de alguém. Ou seja, hoje é gratificante quando eu recebo uma ligação, um e-mail. Vamos ser mais direto, esses dias eu recebi uma ligação, há um mês aproximadamente, uma pessoa chorando, um ser humano, um homem chorando. Eu não, eu sou péssimo para guardar o nome de homem, eu não lembro, certo? Ele falou, cara, estava para ser despedido, estava na corda bamba, eu tinha que resolver um problema do Squid, se não me falha a memória, eu não sei se é uma regra de par ou do que tem. Eu não lembro o que era. Resumindo, eu sei que um artigo no Vivo Linux que eu publiquei, ajudou essa pessoa com dois filhos, com uma família, para você tentar não perder o emprego. Isso é gratificante, eu jamais sabia que isso poderia acontecer. Eu simplesmente escolhi dizer aquela informação no Vivo Linux. Então, o que eu mencione nas minhas palestras, eu coloco o meu perfil, não é no sentido de identificação, é para mostrar o quanto você pode ajudar. As pessoas pensam assim, nós estamos num mundo onde a rede de relacionamento, ela faz a diferença. Não é só currículo, porque currículo você adquire de facilidade. E quanto mais eu participe do Vivo Linux, mais eu conheço as pessoas, mais a torre de relacionamento aumenta. No final do ano passado, eu precisava prestar um serviço da noite, podia ir no Rio de Janeiro, a IBM me falou, tem que atender o meu cliente lá no Rio de Janeiro durante o mês de dezembro inteiro. Eu falei, onde eu vou arrumar a gente agora? A logística seria viável de pegar alguém de lá, só o hotel, deslocamento. Postei no Vivo Linux, inclusive é o palestrante agora aí, que está ministrando uma das palestras aí, o Luiz. Nos conhecemos, prestou serviço para mim, geramos um elo de relacionamento de amizade fantástico. O Vivo Linux é um exemplo de relacionamento humano. E para quem não tem o que oferecer, sabe, ah, não sei, eu vou fazer o quê? Cara, todo mundo é inteligente, quer colaborar, tem o que oferecer. Quer ter alguma coisa a oferecer, arrume um grande problema e resolva. Aí quando você arrumou um grande problema e resolveu, durante a resolução do problema, dá um altitab e vai no VA, no editor de texto predileto lá, e vai colando as linhas de comando. Aí depois é só compilar os artigos e publica no Vivo Linux. Pronto, já fez a diferença. Porque pode ter certeza, se você escolher um grande problema e resolveu, outras pessoas vão querer resolver esse problema e vão procurar no Vivo Linux. E vão se aproveitar dessa informação. Exatamente. Maravilha, Cabelo. Quem quiser conhecer mais, eu sei que você tem um blog, dá aí o endereço do teu blog. CabeloVivoLinux.wordpress.com Legal, a gente vai escrever o caractere aqui. Cabelo, brigadíssimo. Obrigado a você, Paula. Maravilha o seu evento, adorei a sua cidade. Daqui a pouco a gente volta para mais uma entrevista. Obrigado.